Olá amigos do Conquista e Resultados, hoje eu vou trazer para vocês o comparativo entre a Canon SL2 e a Canon T7i Semelhante ao vídeo que eu fiz entre a SL2 e a T6i, eu vou fazer esse comparativo na forma de slideshow Se você não viu esse comparativo entre a T6i e a SL2, clica nos cards ou na descrição que tem esse vídeo Onde você vai ver essa disputa entre a SL2 e a T6i No comparativo anterior, eu pegava tanto a SL2 quanto a T6i e ia pontuando item a item, mostrando em que item cada uma das câmeras era melhor Nesse comparativo que nós vamos fazer hoje, em função de que a T7i e a SL2 são basicamente duas câmeras irmãs Ou seja, a SL2 e a T7i foram lançadas no mesmo ano, sendo que a SL2 seria a irmã mais nova e a T7i a irmã mais velha Então nesse caso, eu vou primeiramente mostrar as semelhanças que existem entre essas duas câmeras E aí na sequência eu mostro para vocês o que a T7i tem de melhor do que a SL2 E da mesma forma eu vou mostrar o que a SL2 tem de melhor que a T7i Vamos lá então esse comparativo entre a SL2 e a T7i, vamos lá! Bom, muito bem, antes de nós começarmos a falar das semelhanças entre a SL2 e a Canon T7i É bom lembrar que essas câmeras tem designações diferentes em outros países A SL2 é chamada de 200D ou KISS X9, no caso lá do Japão ou países asiáticos E a T7i também é conhecida como 800D ou KISS X9i E ambas as câmeras foram lançadas em 2017 Vamos então mostrar as semelhanças entre elas, começando pelo sensor Uma das câmeras utiliza um sensor APS-C de 24 megapixels É um sensor muito bom, é uma grande evolução aí na gama da Canon Esse sensor de 24 megapixels Que é o mesmo sensor que equipa tanto a SL2 quanto a T7i e até mesmo a 80D Então aqui nós já vemos que ambas possuem o mesmo sensor Falando em processador, também a Canon SL2 e a Canon T7i Possuem o mesmo processador, o Digic 7, que é um dos últimos processadores da Canon Atualmente a Canon está com o Digic 8 Mas o Digic 7 é uma grande evolução com relação aos processadores anteriores Como o 6 e o 5 Falando então de foco Aqui está o grande trunfo dessas duas câmeras Tanto a SL2 quanto a T7i possuem o famoso Dual Pixel Autofocus Vou resumir em rápidas palavras É aquele foco que rastreia, que fica vetorando a sua face Como a gente pode ver aqui nessa imagem dessa mocinha na bicicleta Você vê que o foco fica sendo rastreado na face Esse sistema do Dual Pixel Autofoco Na realidade são dois fotos de odos que são colocados dentro da câmera Que fazem com que haja uma melhor composição da imagem E consequentemente o sinal chega separado para o sensor Fazendo então uma espécie de detecção de fase Ou seja, além da detecção por contraste, vai ter a detecção de fase É o grande ponto alto dessas duas câmeras Ou seja, o Dual Pixel Autofocus Seguindo a frente, vamos falar de ISO Tanto a SL2 quanto a T7i Tem o ISO que varia de 100 até 25.600 Sendo expansível até 51.200 É um range de ISO bastante razoável Que dá para você fazer bastante fotografias Principalmente com baixa luz Seguindo então para o obturador Nós temos o obturador que vai de 30 segundos Até 1 por 4 mil segundos em ambas as câmeras E também tem o modo Bulb Então no quesito obturador Tanto a SL2 quanto a T7i se equivalem Na parte de visor e LCD As duas câmeras tem um visor LCD de 3 polegadas articulado De 1.040.000 pontos por polegadas E ambos os visores são touch Seguindo adiante, vamos falar do Viewfinder As duas câmeras são dotadas de um Viewfinder do tipo Pentamirror Óptico Não é um Viewfinder de alta qualidade Não é um Viewfinder de OLED Ou um Viewfinder de melhor qualidade Que equipa, por exemplo, as câmeras Full Frame da Canon Mas é um Viewfinder que vai te auxiliar bastante Na hora de fazer as suas fotos Ele, digamos assim, atende É um Viewfinder honesto Passando então agora para o flash Nós vamos ver que ambas as câmeras Tanto a SL2 quanto a T7i Tem um flash embutido E também existe uma sapata para flash externo Que fica na parte de cima Aqui, nessa parte que eu estou apontando aqui Logo abaixo do flash que está levantado Que é onde você pode colocar um flash externo Que pode ser operado por rádio Seguindo então com as características em comum Entre a SL2 e a T7i Nós vamos ver a parte de conectividade Ambas as câmeras tem Wi-Fi Tem Bluetooth E tem NFC O que é muito legal Gerações anteriores aí dessas câmeras Como a T5i E elas não tem esses recursos E o grande detalhe é que Você pode fazer um controle da câmera Por um app do smartphone Que é o Camera Connect da Canon Indo mais para frente então Vamos falar um pouco mais de conectividade Ambas as câmeras tem entrada para microfone externo Que você pode ver aí Assinalada tanto na SL2 quanto na Canon T7i Além dessa possibilidade de microfone externo Você vai ter USB 2.0 Uma saída de micro HDMI Uma entrada para controle remoto em ambas as câmeras E a entrada para um cartão de memória do tipo SD Um SD Memory Card Slot Lembrando que na Canon T7i Essa entrada de cartão de memória Se localiza aqui na lateral da câmera Como vocês podem ver no detalhe O que é uma função muito importante Porque quando você está com a câmera no tripé Facilita você retirar o cartão Para colocar no seu computador E consequentemente você ter acesso As fotos e aos vídeos que você produziu Você pode fazer isso via Wi-Fi Sem ter que tirar o cartão Mas você vai ver que Quando você tiver bastante produtividade Com muitas fotos ou muitos vídeos O Wi-Fi não vai dar conta Vai ser mais fácil você retirar o cartão da câmera E colocar no seu computador Então aqui nós fechamos essa parte de conectividade Vamos falar então da questão de vídeo Ambas as câmeras fazem vídeos em Full HD Ou seja 1920 a 1080p A 60 quadros por segundo 30 quadros por segundo E a 24 quadros por segundo Também fazem a 1280 a 720 Que é o formato HD Em 60 quadros e 30 quadros E 640 por 480 Que é o formato SD A 30 quadros O grande detalhe aqui São os 60 quadros por segundo em Full HD Que vão permitir você fazer uma câmera lenta E também os 24 quadros por segundo Que muitas pessoas preferem filmar nesses quadros Porque vai dar aquele aspecto cinematográfico Nas suas filmagens Além de todos esses modos de filmagem A Canon SL2 e a Canon T7i Possuem a função de timelapse embutido É uma função bem legal Porque muitas câmeras não tem essa função Você tem que usar um temporizador E depois fazer isso na edição de vídeo No caso aqui a câmera faz isso em bar Ou seja, você programa o timelapse E vai ser feito então o timelapse De acordo com a programação que você fez É uma função bem legal Bom, agora que nós vimos todas as características Em comum que tem a SL2 e a T7i Vamos ver as vantagens Que uma tem em relação a outra Começando pela T7i Que ela possui esses pontos de vantagem Ou seja, ela tem o maior número de pontos de foco São 45 pontos de foco Contra 9 da SL2 Sendo que desses 45, 30 são cross type Quer dizer isso Quer dizer que quando você for precisar de um foco rápido Para pegar cenas rápidas em movimento E também um foco mais preciso Com certeza os 45 pontos de foco da Canon T7i Vão ser melhores que os 9 da SL2 Não que os 9 da SL2 sejam fracos Não, não é por isso É que 45 vão te deixar mais tranquilo Na hora de pegar aquelas cenas mais rápidas Ou aquelas tomadas mais inesperadas Além disso, a T7i tem um buffer de maior capacidade O que significa isso? Significa que se você for tirar fotos Com maior número de informações Principalmente fotos em RAW Com certeza a Canon T7i vai ser uma câmera mais rápida E também vai ter melhor capacidade Para armazenar informações de fotos Além disso, a T7i na parte de disparos contínuos Leva uma pequena vantagem Com relação a Canon SL2 Sendo que ela faz 6 disparos por segundo 6 FPS contra 5 da Canon SL2 Na prática, ambas as câmeras se equivalem Mas aqui vale o ressalvo Que a T7i é um pouquinho melhor Falando então de outra vantagem Vamos falar da cobertura do flash da T7i Que atinge 12 metros Contra 9,8 metros da SL2 Além disso, a T7i tem uma estabilização digital em vídeo Ou seja, a T7i e a SL2 Elas não tem estabilização no corpo Estabilização ótica no corpo Mas a T7i proporciona uma estabilização digital Que funciona com determinadas lentes A relação dessas lentes você encontra lá no site da Canon E que vai permitir vídeos mais suaves Sem muitos trancos, sem muitos solavancos Que vai dar uma certa vantagem com relação a T7i Quando você estiver gravando vídeo Principalmente se a câmera você estiver usando ela em movimento E também por fim, uma grande vantagem Não parece, mas é Da Canon T7i É o fato de ela ter uma entrada lateral para cartão de memória Vista as vantagens da T7i Vamos falar então das vantagens da SL2 A SL2 possui uma maior duração de bateria com relação a T7i São 650 disparos contra 600 da T7i O peso é um grande trunfo da SL2 São 453 gramas contra 532 gramas da T7i E o tamanho também da câmera SL2 é ligeiramente menor da T7i E por último, a grande e maior vantagem talvez da Canon SL2 É o seu preço No mercado americano essa está saindo por 549 dólares Contra 699 dólares da T7i E aqui no Brasil a Canon SL2 está saindo por 2.150 reais Contra 3.350 reais Essa é a média de mercado Você vai encontrar aí naquele site de mercado Que todo mundo conhece aí Ok? Então, visto todas as características Tanto da SL2 quanto da T7i E abordados todos os quesitos onde elas se equiparam E também onde elas têm vantagem e desvantagem em relação a outra Eu vou deixar aqui a minha opinião Qual câmera é mais adequada para você adquirir Muito bem Se você está começando na fotografia E se você está com o orçamento apertado E você quer uma câmera com boa qualidade de imagem E com vários recursos Você pode optar sem medo pela SL2 Que ela não vai ficar tanto atrás assim da T7i Por outro lado, se você dispõe de mais recursos financeiros Que é uma câmera com aspecto mais profissional Com mais recursos Uma câmera que não vai te deixar na mão Principalmente naquela questão de pontos de foco Em termos de buffer Em termos de câmera Que você pode trabalhar melhor com ela Então você deve escolher a T7i Então tá aí o comparativo entre a SL2 e a T7i A pergunta que eu deixo para você aí Qual dessas câmeras você tem vontade Ou tem intenção de comprar E qual delas que atende melhor você Em termos de custo-benefício Deixa aí nos comentários Para a gente poder responder para vocês Que eu leio e respondo todos os comentários aqui Dos visualizadores e inscritos do canal Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E compartilhar esse vídeo com seus amigos Se vocês acharem legal, tá ok? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Muito obrigado